Namastê pessoal, aqui um pouquinho do que foi a parte de palestra do nosso workshop de chakra terapia e com eles vocês vão ter uma visão um pouco diferenciada da coisa, relaxa que vai dar tudo certo esse vídeo daqui ele também vai ter uma outra prática gratuita e disponível para vocês entrarem em contato e o objetivo disso é que vocês possam ter mais clareza do que se trata nos nossos workshops de chakra terapia, de Swara Yoga e dos nossos retiros também bom proveito e espero o seu comentário aí no final do vídeo e as coisas que vocês já sabem, o like etc Namastê Então, esse retiro ele é colocado como retiro de Swara Yoga e chakra terapia por uma questão complementar A prática de Swara Yoga que a gente fez hoje de manhã por si só mostra o quanto que instantaneamente a nossa perturbação mental responde àquela técnica Certo? A gente ficou ali uma hora das três horas fazendo uma prática específica e no retiro como um todo a gente também ficou de novo e de novo praticando e é muito consistente a vivência de que quando a gente consegue desengatar o prana da emoção a emoção ela perde o poder encantador ou poder tracionado no 4x4 dela Aí dá pra tipo conversar no 2x4 Agora, a parte de chakra terapia ela tem um outro aspecto que é da resiliência emocional ao nosso sistema Então, o chakra terapia, desculpa, o Swara Yoga é tipo aquele martelinho de ouro Você bate o carro, o cara vai lá e repara Aí você bate o carro de novo, aí você vai lá, o cara vai e repara Ok? Chega uma hora que até o cara vem e ele fala pra você Pô, mano, você não vai parar de vir aqui não? Tô cansada, eu sei que você me dá dinheiro, mas tô cansada de ver a sua cara Vai parar de bater o carro Então, o que que a gente pode compreender do processo de chakra terapia? É a fundação de um estado emocional mais resiliente Enquanto que o Swara Yoga é uma coisa, muitas vezes, mais pronto-socorro Ok? Não quer dizer que você não possa fazer práticas mais profundas de Swara Yoga Pode Mas, do ponto de vista, assim, prático O que a gente tá propondo, a abordagem que a gente tá propondo aqui É Swara Yoga corrige o prana Chakra terapia promove o Udjas Ou seja Swara Yoga nos dá uma capacidade muito rápida e instantânea De ter uma melhora do nosso sistema emocional Porém Não muito fundacional A gente vai ali Ajeita, dá um tapa no sistema O sistema melhora Mas, às vezes, a areia embaixo tá movediça Ok? E aí, toda hora tem que ficar fazendo um conserto na trinca da parede Porque o pilar tá mexendo Ok? E esse pilar é o chakra A parede, de alguma forma, se sustenta a partir de algum pilar E esse pilar é o chakra Ok? Então, é por isso que a gente, ao longo do retiro Faz essas duas dinâmicas O chakra tem um efeito mais de médio e longo prazo Não tanto de curto prazo Às vezes, acontecem efeitos especiais Na chakra terapia, mas não é sempre A gente tem que se libertar um pouco dessa necessidade de efeitos especiais Mas, na medida em que A gente vai tendo um costume de A cada três meses, a cada seis meses, a cada um ano e etc Fazer uma revisão dos chakras A gente vê que o nosso carro emocional Dá menos pau Dá menos pau não quer dizer que não dê pau Mas dá menos Isso faz com que a gente, ao longo do tempo, perceba O nosso grau de resiliência emocional Vira e mexe no trabalho Na relação pessoal Na família e etc A gente vai ter estresse Certo? Como disse Jesus Atire a primeira pedra, quem não? Então, a gente só ficar Apagando incêndio Com o Suara Yoga É bom porque Assim, é um evento que o incêndio perturbe muito o nosso sistema Mas também acaba tendo uma visão meio que Muito limitada da coisa Ou seja, a gente fica Resolvendo um problema E esse problema não resolve a base dele E a base meio que recria o problema um pouco mais pra frente Ok? Então, esse é o primeiro ponto da nossa pauta Esclarecer porque que Esse programa é de Suara Yoga E de Chakra Terapia É claro que tem a parte de Cria Yoga também Mas a parte de Cria Yoga A gente meio que descolou um pouco do retiro Então, às vezes, a gente faz iniciação sem fazer o retiro A prática de Cria Yoga É como se fosse uma primeira arrumada No sistema Pra ele poder vivenciar as práticas de Suara Yoga Suara Yoga É tipo um aditivo Facilita, é um catalisador Ok? Facilita a reação química ali Mas não é estritamente necessário É um catalisador Ok? Bom, mas eu não quero entrar muito no papo das práticas de Cria Aki Quero focar no que é o nosso conceito de Chakra Ok? Porque a gente já tem muito uma cabeça assim Do que eu já estudei de Chakra e etc e tal E como esse workshop é um workshop vivencial Eu quero só trazer algumas considerações Antes da gente entrar na prática Porque senão pode ser que na prática você comece a se questionar Ou é mais Ou é mais Esse ou é mais vai estar ou é maisando aí A goiabada Ok? Então, primeira coisa que a gente vai pontuar aqui é A quantidade de Chakras A cor de Chakras A localização de Chakras E tudo isso O símbolo dos Chakras Em algum grau depende Teve uma frase que uma vez que o Isvoboda falou Que eu achei muito boa Que ele falou assim Os Chakras eles são um sistema É um construto Iógico O que significa um construto iógico? Eles estão dentro de um campo Onde a sua consciência é capaz de co-criar aquele ambiente Então se chega lá um engenheiro no deserto E ele fala Eu vou fazer isso Eu vou fazer aquilo Eu vou fazer aquilo Aquele deserto é um campo múltiplo de possibilidades Do que aquilo dali é permissível de fazer Ok? Só que A perspectiva é De acordo com a finalidade que você tem Se você vai construir nesse deserto Uma estrada Ou se você vai construir uma planta solar Ou se você vai construir o que seja Aquilo vai ser mais certo ou mais errado Dependendo da sua finalidade Relaxa que ainda vai ter a continuação A gente também tem um vídeo de amostra grátis E se você se interessar pelos nossos workshops Dá uma olhada aí na descrição Que a gente tem boas informações Para você poder ter essa vivência de uma maneira completa Beleza? Namastê Amém